Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar aqui uma notícia para você que vem morar aqui em Portugal ou para você que já mora aqui em Portugal e que eventualmente também que possa ter filhos aqui em Portugal. Eu acho que essa notícia interessa para você se você ainda não sabe dessa notícia. Para quem já participa lá do grupo do Facebook, eu já postei isso na quarta-feira e então eu resolvi fazer um vídeo porque eu acho que nem todos aqui do canal estão participando do grupo. Inclusive eu venho fazer aqui novamente o convite para você. Se você não viu o vídeo ainda que eu falo do grupo do Facebook, vou deixar o link aqui abaixo também para você e vou deixar o link também do grupo para que você peça adesão. Aí se você tiver interesse em estar participando ali do grupo, que é onde nós estamos ali mantendo um contato mais diário e de uma forma mais próxima. Bom, eu postei já na quarta-feira então a notícia que saiu aqui na internet que o presidente aqui de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, ele promulgou então uma lei a qual vem diferenciar em alguns itens na obtenção da nacionalidade portuguesa para quem é imigrante, para quem é estrangeiro aqui de Portugal. Bom, o que mudou foi o seguinte, antigamente eram necessários ter seis anos de moradia legal aqui em Portugal para que você pudesse requerer então a sua nacionalidade portuguesa. Então com essa alteração que o presidente senhor Marcelo fez, houve então uma redução de um ano para obtenção dessa nacionalidade. Então você que já mora aqui ou que vem morar, então após cinco anos aqui de moradia moradia legalmente regular no país, você pode então requerer a sua nacionalidade portuguesa, pode entrar aí com os processos e é claro que não tendo nenhum processo criminal que venha incorrer no seu nome aqui em Portugal. E também para você que tem filhos menores, essa obtenção de nacionalidade para esses filhos de imigrantes que desde que tenha um dos pais regulares também por cinco anos no país, esse filho com dois anos de moradia em Portugal já pode obter então a nacionalidade. Então houve aí uma redução de tempo que vem beneficiar você que tem interesse em ter essa nacionalidade portuguesa, que tem a vontade de ser um cidadão português morando aqui em Portugal a partir do quinto ano que esteja aqui e o seu filho eventualmente aí a partir do segundo ano. Eu achei uma ótima novidade porque quando eu cheguei aqui estava contando com seis anos para obter a nacionalidade e agora eu fiquei sabendo então que são cinco anos, então eu só tenho aí mais quatro anos para frente para poder entrar com o meu processo também de pedir a nacionalidade portuguesa. Bom, eu vou deixar também o link onde tem a fonte da matéria, vou deixar o link aqui para você ler a matéria eu não vou ler a matéria porque eu acho desnecessário ficar lendo, eu só realmente peguei os dois pontos principais que é essa redução de anos aí de seis anos para cinco para quem já mora legalmente aqui note que é legalmente se você está regular com a sua autorização de residência então a partir do quinto ano após esse primeiro ano que você chegou aqui em Portugal que está regular você pode então requerer essa nacionalidade e seu filho então menor desde que um dos pais esteja então regular a partir do quinto ano seu filho com dois anos morando aqui já pode também requerer ali a nacionalidade portuguesa deixe o link então aqui abaixo para que você leia a matéria se você gostou então aí do vídeo de hoje deixe seu like aqui para fortalecer o canal se inscreve se você não é inscrito ainda e eu te espero então também lá no grupo do Facebook para que a gente possa interagir mais e diariamente eu deixo um grande abraço aqui de Viseu para você e te espero então no próximo vídeo tchau!